Olá, tudo bem? Pedro na voz, então hoje vai começar uma nova série de vídeos aqui no canal onde o objetivo é organizar o universo de Sharkboy Lava Girl E eu vou contar as origens, histórias, detalhes e mistérios não revelados nos filmes Isso a Globo não mostra, mas eu vou mostrar E serão simulações com base em teorias, opiniões minhas e também de vocês Com os melhores comentários que eu sempre vou usar como base para esses vídeos Nesse primeiro vídeo do quadro eu vou contar a origem do super-herói mais poderoso Só que não, fenômeno, baseada na origem do Superman Com algumas diferenças e também juntando com todas as informações que a gente já tem sobre ele Então vamos lá conhecer o fenômeno E antes de tudo, esse novo quadro do canal vai dar muito trabalho de fazer São várias histórias criadas Então o que eu peço de verdade é o like de vocês E se inscreva no canal também, porque você não vai querer perder essas histórias, né? O fenômeno, ou no inglês, como é chamado, Miracle Guy É um super-herói que a gente nem sequer sabe quem é direito Porque o nome verdadeiro dele nem foi mostrado Afinal, quem é? Será que eles não sabem quem eu sou? Quem é a Mocraia Velha? Porque assim, com os outros super-heróis, famoso, Batman, Superman, Homem-Aranha, Capitão América Eles têm um nome à parte Ele deve ter também algum nome à parte E ele tem 39 anos Tendo em vista que o ator que o interpreta O fenômeno boy de Holbroke Ele tem 39 anos E ele pode ter sido inspirado em um desenho do ex-vilão Linus Que o Linus fez bem no finalzinho do filme de 2005 As aventuras de Sharkboy e Lavagirl O Linus desenha o senhor positivo Provavelmente é uma inspiração Porque o traje é a mesma cor, é o mesmo estilo Também tem um emblema Robert Rodrigues, o diretor, criador, deve ter usado isso como inspiração E além de, claro, como eu falei, o Superman Só que de algumas formas diferentes Ele também tem algumas semelhanças com o Capitão Man O super-herói da Nickelodeon Ou o Capitão Pátria Por causa da personalidade Ambos desses super-heróis Capitão Man e Capitão Pátria Tem semelhança com o Superman Há uma diferença É um Superman distorcido Enfim, o fenômeno pode ter sido um alienígena bebê Que foi mandado para o planeta Terra Após o seu planeta natal ser destruído O nome do possível planeta de onde ele veio É totalmente desconhecido Eu poderia até inventar um nome aqui De um planeta, mas eu não pensei bem nisso Eu vou deixar com vocês aí Com um dos melhores comentários O comentário que tiver mais like vai ser escolhido Voltando a falar então do nome do fenômeno verdadeiro A única coisa que eu pensei É que talvez alguém possa ter encontrado Ele caindo do céu Assim como um casal ajudou o Superman Criou o Superman E pode ter acontecido algo parecido com o fenômeno Só que com o fenômeno caindo do céu Pode ser que aí veio o nome dele No inglês ele se chama Miracle Guy Então, realmente é um milagre Alguém cair do céu E aí alguém deve ter dado o nome dele De Senhor Milagroso Oh, será que não? Nada contraria ele ser um alienígena Até porque em vários sites que eu olho Que contém informações sobre os personagens Lá não classifica bem a espécie do fenômeno Já outros heróis desse universo Como o Ofuscante Ou a Mãe do Espaguete Eles têm a classificação de uma espécie humana Então o fenômeno sendo um alienígena Isso poderia justificar todos os poderes que ele tem Que é praticamente os poderes do Superman Superforça, invulnerabilidade Voou, instintos aprimorados Quem sabe até a visão de calor Nossa, eu acho que devia ter isso Faltou Eu espero que ele tenha isso Porque até o Capitão Pátria Tem, principalmente o Capitão Pátria No filme As Aventuras de Sharkboy e Lava Girl De 2005 O fenômeno ainda não era um herói Provavelmente Ele tinha sim caído na Terra Porque não havia uns indícios De nenhum outro super-herói Naquele universo, naquele filme Inclusive Para eles, lá daquele filme Super-herói não existia Sharkboy e Lava Girl Era tudo invenção do Max Então, mais ou menos em 2006 Após esses acontecimentos do filme Sharkboy e Lava Girl O fenômeno pode ter começado a agir Como um super-herói de fato Mas ele ainda não fazia parte Do time dos heróicos Que sim, os heróicos já existiam Bem antes dele Por causa da Anitta Moreno E é uma membra que já é idosa Ela treinou o fenômeno Sharkboy e Lava Girl E a companhia Ela tem a ver com a origem dos heróicos Provavelmente Que eu vou contar Em um outro vídeo dessa série Que sai muito em breve Voltando à história Foi aí então Nesse ano de 2006 Que o fenômeno também acabou Tendo seu filho Menino Piloto Que em 2020 No filme Pequenos Grandes Heróis Tem mais ou menos 13 anos de idade A 14 anos de idade Já a mãe do piloto É uma mulher totalmente desconhecida Porque a gente não sabe quem é Mas ela pode ser Como a Lois Lane Quem sabe Igual a mulher do Superman Até pensei que fosse Essa jornalista Que apareceu Mas Acho que não Tem muito a ver não Porque Ninguém deu uma mínima pra ela Faria sentido Se for comparar ela Com a Lois Lane E eu acho que Pra gente chegar na conclusão De quem que é a mãe do piloto A gente tem que chamar o Ratinho Porque ele vai fazer o exame de DNA Não E o fenômeno É um cara assim Meio chato Mas só que ele demonstra Se importar bastante Com o seu filho Como se sente meu filho? Forte Sabe assim Bem forte É mais forte Do que eu jamais serei Depois de anos Combatendo crime Salvando o mundo Ou algo do tipo O fenômeno Como eu disse Ele é um cara chato Então ele foi ganhando uma fama Que fez ele ser reconhecido Como um herói Assim ele acabou cada vez mais Se tornando um cara Egocente Narcisista E até tirar fotos Barra selfies Ele salvando o mundo Só pra ele ficar mais famoso ainda Por causa da internet Isso aí de se mostrar De se achar É uma das fraquezas do fenômeno Olha o que aconteceu Ele tratou os alienígenas de Ogima Como se os alienígenas Não fossem nada Ele saiu praticamente derrotado Na batalha Aí o seu amiguinho Tecno Teve que tentar ajudá-lo Vai jogar na escuta Aqui é o Tecno O fenômeno foi atingido E ele foi acamado E mandado para um hospital Então o fenômeno Não foi dessa vez O peixe morre pela boca Mas ele é muito poderoso E outro exemplo aqui também Que mostra que ele é narcisista É quando ele vê uma câmera Ele fica tipo assim Apesar do que os outros heróis Também agiram desse jeito Enfim Com toda essa fama enorme Então que ele foi ganhando Em algum momento da sua vida Ele foi recrutado Pelos heróicos Onde ele conheceu O Sharkboy A Lava Girl E até pode ter Escutado a musiquinha Do Sharkboy Sharkboy cantando a musiquinha Para alguém Sonho 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 Porque ele conhece Essa música Ele já zoou o Sharkboy Por cantar essa música O fenômeno Também conheceu O Marcos Moreno Que seria o líder Dos heróicos O líder dessa geração Pelo menos Ao lado da esposa dele Que não se sabe exato Quando ela faleceu Se ela estava viva Nesse momento E o fenômeno Como é um cara Que se superestima Que se acha superior aos outros Ele não queria receber ordens Ele não queria ter um líder Ele que queria mandar no time Pelo jeito Tanto é que é mostrado No filme Pequenos Grandes Heróis Onde diz que ele odeia Alguns heróis Incluindo o Marcos Moreno E eu não gosto de você Nem de você E nem de você Muita inveja e recalque O único herói do time Que ele parece Se simpatizar mais É o Tecno Cujos dois foram Os primeiros heróis Mandados para a missão Em Pequenos Grandes Heróis Apesar também Daquele momento Em Pequenos Grandes Heróis Onde o fenômeno Estava ali Com os restos dos heróis Observando os filhos Lutando Salvando o mundo E o fenômeno Pareceu se simpatizar Mais com o ofuscante Mas eu não sei Se era só o momento mesmo Porque na cena passada Ele estava zoando Com a cara do ofuscante Isso não vai funcionar Como sabe Porque enquanto Piscava os olhos Eu dei uma volta E tentei Já que essa origem Dele que eu criei Foi baseada Totalmente no Superman Eu acho que Essa cena Que eu vou mostrar agora É uma possível referência O fenômeno Se contorcendo de dor Tentando sair E o Superman Está na outra cena Se contorcendo de dor Também Eles estão Em uma posição Muito parecida De um jeito muito parecido Só que o Superman No final Acaba morrendo E o fenômeno Pelo menos sai vivo Só é capturado Enfim Essa foi a origem Do fenômeno Não leves em 100% A sério O vídeo Como eu disse pra vocês É baseado É uma simulação É uma coisa assim Que pode acontecer Pode ser verdade Pode ser mentira Mas tem muita coisa Dessa simulação Que cairia bem Se eles usassem Nos filmes E lembrando que Esse é o primeiro vídeo Desse quadro Com certeza Se vocês apoiarem Vai ter mais Com like Se inscrevendo Comentando Dicas Ideias Opiniões Que eu vou trazer Muito mais Porque é muito divertido Montar esse tipo de vídeo Dá pra fazer até com Outros tipos de conteúdo Muito obrigado por assistir E até a próxima